Primeiramente eu ia procurar quem foi que vazou, tentar descobrir quem foi que vazou. E depois disso eu ia procurar algum advogado para saber como proceder, porque é muito sério isso aí de questão de vazar coisa íntima na rede social. Sinceramente eu não sei. Polícia, alguma coisa do tipo, não sabe. Acho que é a polícia, talvez. Ninguém quer ser exposto publicamente nas redes sociais, né? Na internet. É, muita gente não sabe mesmo como e nem a quem recorrer em uma situação como essa. Isso é considerado um crime de internet, que desde 2013, uma lei apelidada de Lei Carolina Dicma veio tipificar como infrações uma série de condutas no ambiente digital. No Piauí, um grupo formado por delegados e policiais civis criou um aplicativo para celulares de sistema Android, capaz de orientar e ajudar as pessoas vítimas dessa fraude. É o GRP contra a vingança pornô, com download gratuito. O intuito do aplicativo é justamente ajudar pessoas. Quem já foi vítima de vingança pornô, teve algum parente que foi vítima, viu a angústia de não saber o que fazer, quem procurar e como proceder para retirar esse conteúdo da internet. Então, nossa preocupação é que um ponto focal é a vítima. Tu teve tua intimidade devassada, tu foi apedrejado virtualmente, mas tu pode minimizar esse dano, excluindo o conteúdo e responsabilizando tanto quem está divulgando como a aplicação de internet responsável pelo hospedagem. Primeiro, a delegacia especializada deve ser procurada para registrar o boletim de ocorrência. O site pode responder criminalmente ou até pagar multa idenizatória. O marco civil da internet, no artigo 21, ele determina que, nos casos de exposição de conteúdo íntimo, de fotografias ou filmagens, sem autorização da vítima, caso o site que hospede, caso a aplicação que hospede o conteúdo não retire, ela vai ser responsabilizada subsidiariamente. O que isso significa? Caso a vítima não encontre o responsável por ter difundido, e o site não retira o conteúdo, ele vai responder pelos danos causados. E esses grandes grupos econômicos têm um poder aquisitivo imenso. Então, já há casos de grandes indenizações relacionadas a esse fato.